Música Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença Nós vamos ouvir o nosso nome até a gente dar pra autoridade, tá bom? Música Normalmente eu sou muito tranquila pra falar em comigo, mas hoje eu estou extremamente emocionada Então eu vou tentar ler o texto sem gaguejar Então eu já estou pedindo desculpas em caso eu errar alguma coisa aqui, tá? Primeiramente eu quero agradecer ao secretário de Cultura, o Marcos Dias Que abriu as portas do Centro Cultural, foi muito importante pra gente A Sônia Módina, o vereador que está presente com a gente Deixa eu virar um Sim, beleza Quero agradecer também a todos os funcionários do Centro Cultural Hoje eu me surpreendi que eu cheguei aqui com o meu marido e tal Primeiramente a minha mesa de pessoas do meu lado, ajudando a montar tudo, da limpeza Agradeço de coração Quero agradecer também a gente como informática que já está tendo todas as nossas impressões aqui A equipe de funcionários dos seis lares que a gente teve um entrevisto com o transporte adaptado E o pessoal lá em cima da hora de um jeito E como vocês podem ver, está todo mundo aqui E isso pra mim é muito interesse O Ed Cans, que é o cantor oficial A gente também como voluntário Agradeço, como sempre A Giovana Tamara, que faz faculdade de fotografia Desculpa que eu não sei o nome do seu amigo Ela faz faculdade de fotografia na... E ela vai incluir um projeto no TCC dela Eu achei tão sensível da parte dela Os jovens interessaram por esse mundo E agradecer ao meu marido que não foi fácil me aguentar esses dias dar chocolate Deixa eu fazer uma breve apresentação Pra quem ainda não me conhece Eu sou a Erika Eu sou a idealizadora desse projeto Que ele consiste em desenvolver atividades de equipe dos maços de cor Com os todos assistidos pelas entidades aqui de Mujui E esse nome é como morrendo mesmo Com dois L's Eu inventei uma menção, uma brincadeira entre colorir E rindo E ele nasceu a partir de um hobby de colorir Um arroz de cor, já que eu tenho há algum tempo Desde a adolescência E me deu vontade de compartilhar Externar o bem-estar que esse hobby proporciona E eu me apaixonei por os idosos Eu escolhi compartilhar com eles Aí tudo começou em fevereiro de 2016 No Instituto Coronel João Leite Onde eu fui lá com a cara coragem Meia tudo de lá Entrei lá E fui super bem recebida Os funcionários de lá me ajudaram a me incluir no mundo dos idosos Eles me aceitaram, também me aguentam até hoje E depois que eu me senti um pouco mais segura Depois de mais ou menos um ano lá no Coronel João Leite Eu senti vontade de atender outros lares Mas eu fui muito devagarzinho Hoje a gente atende seis lares Além do Instituto Coronel João Leite, o Lário Manuel O Arson Antônio, o Arson Francisco, a Miró Vicentino e o Abrigo Júlio Também teve algum imprimir, isso a gente entende Eles não puderam dar presença na palma de tempo social Então um abraço para todo mundo E o que eu queria externar para vocês também É que dentro dessas práticas que a gente tem de atividade de coloria A gente entrega esses desenhos que os idosos pintam Para pacientes da Santa Casa de Mochibir Em algo que a gente não divulga tanto, mas merece muito respeito Porque tanto os pacientes da Santa Casa quanto os idosos Existem em uma cópia, mas eles estão se encontrando pessoalmente E no ano passado foram mais de 200 pacientes agraciados pelos vizinhos Que cada um se propôs a pintar Então é algo além de só fazer a atividade E esse ano a gente continua entregando a Santa Casa E eu vou atualizar os números depois para quem acompanha o nosso projeto lá na fanpage E a ideia da exposição nasceu porque eles pintam tão bem Tanto carinho, tanto bem Não dá para além de entregar a Santa Casa Só uma bastante desenho hidrodótica guardada numa galeta Então a ideia foi mostrar para vocês o quanto eles se dedicam e gostam de colorir Depois a hora que a gente cortar a fita Que cortar não, não pode cortar, não quer abrir a fita Eu vou convidar a todos a passear aqui para olhar bem de pertinho O que cada um consegue fazer e se propõe a fazer E é isso, eu quero dizer que essa exposição é dos idosos Pelos idosos, para os idosos, eu vou me botar Obrigada Alguém quer falar? Alguém quer falar? Boa tarde a todos Vocês não estão com pressa não Deixaram falar, quando pudesse falar Um, duas, três horas, tá bom? Brincadeira pessoal A gente está cumprimentando a vereadora Sônia Mórdina É de Campos Que sem demorar mais que cinco minutos desleio para filmar Cumprimentar pela beleza da recepção do Ouro Nacional Obrigado Parabéns Parabenizar a Érica, a marida dela Um projeto excelente, só digno de louvor E a gente está sempre dando total apoio O Centro Cultural de Portas Aberta Essa está sendo a primeira exposição Mas esperamos que todo ano tenha Outros projetos Para a gente estar abraçando junto com vocês A gente falou que tem uns seis funcionários Então praticamente está todo nosso mundo Mas a equipe nossa é pequena Mas é uma equipe que trabalha unido Que está disposta a estar sempre ajudando Estou vendo aí Patrícia, Luizia, Beth A Neuza, Lazinho, Maurício O pessoal está sempre disposto a estar colaborando Então sem mais delongas Eu vou ouvir as palavras para a Érica Para falar E vamos dar continuidade ao evento Mais uma vez, parabéns a todos vocês A Neuza, Lazinho, Julio, 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 Abertura 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 Amém. 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 Pessoal, o mar setantório vai precisar ir embora. Quem puder ficar com isso um pouquinho eu agradeço, porque agora que eu estou conseguindo o portinho, passou nervosamente. Eu agradeço. Eu agradeço muito para a sua mente. A gente tem os ouvintes com um vazio previsto que a gente tenha no transporte e Deus abençoe todo mundo, viu? E algumas pessoas me perguntaram assim, ah, você vai parar de pintar com a gente? Não, isso aqui é só uma exposição para a população ver, eu vou continuar incomodando vocês, indo lá com lápis, com desenho, com amor. Vocês podem me esperar que eu vou voltar para ver, com certeza vai continuar. Muito obrigada, uma ótima tarde a todos, tá? Obrigado, né? Legenda Adriana Zanotto